Olá, pessoal! Voltei, vamos fazer mais uma arte? Música... Hoje eu tô trazendo esta ideia aqui, gente, olha! Ah, eu adoro! Eu estou reaproveitando aqui caixa de leite. Bem facinho de fazer e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Vamos precisar de uma caixa, é lógico. Essa aqui tem esse... isso aqui, né? Essa abertura, mas não tem problema. É... dá certo também. O ideal é aquela que ela não tem nada, ela é toda lisa. Ela só abre aqui e a gente tem que dar o corte. Mas se for desse jeito, se você não tiver dessa outra, não tem problema. Você pode usar essa e tem uma outra que é aquela tampa de abrir e fechar assim, ó. Também dá certo. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser recortar estas abas. Aí eu vou recortar, gente, essa tampinha aqui. Pronto, vai ficar assim. Próximo passo, gente, vai ser encapar. Antes de encapar, gente, nós precisamos fechar esse buraco aqui e também prender isso aqui, né? Essa abertura aqui. Eu vou usar a própria caixa de leite, gente, olha. Vou usar a parte de alumínio, né? Vou colocar aqui em cima do buraco e vou passar a fita crepe. Já vou prender tanto aqui, tapando o buraco, e já vou prendendo aqui na lateral, olha. Você pode papetar também usando tiras de jornal ou de qualquer outro papel. O importante é ficar bem fechadinho. Pronto, olha, tá bem fechadinho. Esse lado aqui também já fechei e aqui também. E mais o buraco, tá tampadinho. Agora sim, agora vamos encapar. Separei esse tecido aqui, gente, nessa estampa. Isso aqui é um tecido de algodão, mas pode ser qualquer tecido, né? Desde que ele adele com cola, né? Na caixa. Separei dois pedaços, não tá no tamanho correto, tá? Eu vou ter que acertar ali na hora. Que é pra lateral e o maior, né? Dando a volta toda na caixa. Eu vou recortar a tampa aqui antes de começar a colar. Recortar com muito cuidado pra não errar, né? Pronto, gente. Recortei. Ficou assim, olha. Vou começar colando aqui a lateral. Eu vou usar cola branca para artesanato. A cola que eu uso, gente, é da True Color. Vou passar com o pincel. Aí você usa o rolo pra poder nivelar, tá? Com a mão mesmo eu vou acertando. Esticando, né? Aqui nem precisa sobrar muito. Posso deixar mais rente. É importante, gente, que deixe ficar bem coladinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Depois eu volto. Olha, já colei os dois lados. Então agora eu vou partir pra essa parte aqui. Vou começar daqui da tampa, tá? Super fácil, gente. E gostosinho de fazer. Pelo menos eu adoro. Passo a cola e depois eu nivelo com o rolinho. Então agora eu vou colocar aqui. Deixando uma sobrinha, gente, bem pequena. Não precisa muito, tá? Aqui. E vou continuar colando. Olha só, pessoal. Então agora eu vou colar essas abas, né? Só vou fazer assim, ó. Vou colar pra dentro. Tanto aqui, como aqui, ó. E depois eu volto. Olha, gente, já colei. Então agora nós vamos dar o formato da bolsa, né? O que que eu vou fazer então? Olha só. Só vou fazer isso aqui. Vou segurar aí nas duas laterais, olha. E vou bem aqui no meio. Tem a marca aqui da caixa, né? Eu vou dobrar isso. Vou dar uma certa dobra, olha. Olha. Desse jeito. Aí, o que que acontece? Eu vou abaixar a tampa. Vou ver aqui aonde que tá, né? O formato, olha. A altura, né? Da dobra. Apoio. A tampa. Apoio, né? E dou uma certa dobra na tampa. Desse jeito. Vou vincando, tá vendo? Super fácil. Olha, gente, que facinho. Olha. Bom, agora tá faltando colocar a alça. Vamos lá. Essa aqui, eu coloquei um pedacinho de EVA, tá? Coloquei um ilhós e prendi a tira de EVA. Mas, nesse aqui, eu vou colocar outro tipo de alça, porque eu quero uma alça mais resistente, né? Também dá certo. Só que nessa peça aqui, eu vou usar um puxador. Olha, isso aqui é um puxador de imóvel. A gente compra ele baratinho. Então, vamos lá. Vou marcar aqui aonde que eu vou dar um furinho. Eu vou centralizar ele aqui. O que que eu vou fazer? Eu peguei uma caneta permanente e vou sujar um pouquinho aqui o parafuso. Aí, eu vou centralizá-lo, que aí vai marcar aqui, sabe? Aonde que vai entrar ali. Pronto, já marcou. Aí, eu vou pegar um alfinete, alguma coisa com ponta. Eu vou usar essa agulha aqui, olha, de ponta fina. E vou dar um furo. Agora, eu vou parafusar aqui. Então, agora, eu vou colocar o velcro aqui para segurar. Nesse aqui, eu coloquei apenas um no meio. Nessa aqui, eu vou colocar nas duas pontas e uma no meio, para ficar bem fechadinho. Prontinho, pessoal. Então, a maletinha já está pronta. Aí, eu coloquei aqui, olha, três velcros, tá? E aqui na parte de baixo, aqui onde eu colei o velcro, eu coloquei um pedacinho de tecido, tá? Que é para a cola quente segurar bem o velcro. Aí, eu fiz esse aqui também. Olha. Ficou assim também, olha. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa ideia. Aproveitem aí, façam aí as maletinhas de vocês. Então, é isso. Muito obrigada. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! 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 Tchau!